Mastigado de balinha e muito mal de lança Bandido não dança, bandido balança Bandido não dança, bandido balança Rabiscando no passinho e joga a isca para as piranhas Bandido não dança, bandido balança Mas tudo é tão de trinta pra mostrar que não está forte Porra, a noção é da voga Ela quer fingir a condição e a novinha se derrama Na onda da cachaça que a novinha se assanha Movimentar, movimentar, movimentar Movimentar, movimentar Movimentar, movimentar Movimentar, movimentar Os amigos de grana com peste de treta Os amigos de grana com peste de treta Tira do coxo, levanta a mão Taca a pistola, passeio Vai joga, vai joga, vai joga Vai joga, vai joga, vai joga Vai joga, vai joga, vai joga Então joga a pistola, então joga o Beano Vai joga, vai joga Então joga a pistola, então joga o Beano Vai joga, vai joga Então joga a pistola, então joga o Beano Pode ninguém lendo Mastigado de balinha e muito mal de lança Bandido não dança, bandido balança Bandido não dança Bandido balança Rabiscando no passinho e joga a isca pras piranha Bandido não dança Bandido balança Mastigado de trinta pra mostrar que não está forte Porra, a nossa é da glória Ela quer fingir a condição E a novinha se derrama Na onda da caixosa Que a novinha se assanha Movimentar, movimentar Movimentar, derrego a piranha 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 Os amigos de groga com peste de treta Os amigos de groga com peste de treta Tira do cão, te levanta a mão Taca a pistola, fazeio 警rollo estando, fazeio Vai jogar, vai jogar, vai jogar Então joga a pistola, então joga o peão Oh, DJ Lordo Vai montei todo en oce eita O DJ Lordo Então joga a pistola, então joga o peão Oh, DJ Lordo Obrigado.